Quinta geração do K-Pop? Mas não era a terceira geração até ontem? Hey, Loopers! Eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Pop. Bom, gente, o vídeo de hoje conta, primeiramente, com a participação do Beni, que está tentando arrancar as minhas luzinhas. Beni, me meto na luzinha da mamãe. O nosso bate-papo de hoje é sobre as gerações do K-Pop. Eu sei que isso é um assunto que acaba confundindo muita gente. Eu, inclusive, como eu estou passando por essa fase de transição da quarta para a quinta, estava bem confusa nesse aspecto, mas graças a muita informação que eu fui recebendo, inclusive de vocês, que alguns comentários já me ajudaram com isso, eu pude entender melhor para poder, então, trazer essa informação para vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Esse canal tem foco em divulgação e eu espero que vocês se sintam muito bem-vindos aqui. Vem comigo para o vídeo, então. Para quem não entende o conceito de gerações, basicamente, a gente pode ilustrar como fases do K-Pop. Seria o passo a passo da história do K-Pop, nesses mais de 30 anos de existência, porque para quem chegou agora no K-Pop, acho que é algo muito novo, mas não, já tem mais de 30 anos de existência, né? E dentro desses 30 anos, houveram aí evoluções dentro do próprio estilo. O K-Pop em si, ele não é um gênero, ele é um estilo musical, e dentro dele, né, tem vários gêneros. Ele é a música pop coreana, assim como no Brasil tem a música pop brasileira, onde a gente tem vários gêneros dentro do K-Pop e também, né, segue o mesmo princípio. E dentro desse desenvolvimento, né, acabaram tendo aí fases. E essas fases são o que a gente chama de geração. E são elas que eu vou apresentar um pouquinho aqui nesse vídeo para vocês. A base para as informações para esse vídeo, eu tirei do próprio Google, especialmente do portal Delivery de Coreia, mas também da minha própria experiência, afinal, para quem não sabe, eu sou dinossauro no K-Pop, né? Eu estou aí no K-Pop há quase 13 anos, então muitas dessas coisas eu acabei vivencendo na pele também. Então vamos lá! A Coreia sempre foi considerada um país muito musical. Porém, originalmente, especialmente no pós-guerra, a Coreia era muito focada em músicas que exaltavam o país e com fundo patriota. Durante um curto período de tempo, a Coreia do Sul passou por vários períodos aí de guerra e mudanças políticas. Eles passaram pela Guerra do Japão, pela Guerra das Coreias e pelo período ditatorial que durou ali de 1979 até 1987. Nessa época, o estilo de música mais comum aí, que eles também tinham contato por conta das bases militares, era o rock e muitos músicos iam para esse caminho, né? Eram roqueiros. Essa época da ditadura era muito preocupante para eles, porque ser roqueiro nessa época era considerado proibido, né? Porque era o governo que controlava tudo. Muitos eram até presos, muitos eram obrigados a denunciar seus colegas. Então, acabou sendo uma época muito triste para a música dentro da Coreia. Em 1987, o país votou, então, pela democracia. E em 1988, por sinal, o ano que eu nasci, aconteceram as Olimpíadas de Seul, onde eles tiveram aí mais contato ainda com estrangeiros, né? Por conta das Olimpíadas, as próprias bases militares que ainda estavam por ali. E eles começaram a ter mais contato com outras sonoridades que vinham ali do Ocidente. O próprio rock, que eles já tinham contato, o hip-hop, o R&B, a dance music, a música eletrônica europeia. E assim, o gosto deles foi ficando muito mais variado. Num primeiro momento, esse contato acontecia principalmente em boates. Elas ficavam mais discretas, normalmente ali em porões de hotéis, mais escondidinhas. E o principal divulgador do R&B dentro da Coreia como um todo foi o trio Solid. Eles fizeram muito sucesso ali, especialmente no início dos anos 90. E graças ao trabalho dele, o R&B passou a ser um estilo muito apreciado dentro da Coreia, assim como o trote. O trote e o R&B eram os gêneros mais ouvidos pelos coreanos. Isso foi ter alguma alteração a partir do início dos anos 90, com a chegada do trio Saltaiji & Boys, que fizeram seu debut no ano de 1992, dentro de um programa musical. E no primeiro momento, principalmente a geração mais velha, acabou estranhando muito aquela sonoridade, porque ela tinha muito de hip-hop, que era ali uma sonoridade trazida, principalmente dos Estados Unidos, com quem eles tinham muita convivência. Ainda era muito comum ter muito estadunidense dentro do país, e eles acabavam tendo muito mais contato com essa cultura. E o Saltaiji & Boys foi o primeiro grupo, então, a introduzir essa sonoridade em uma letra coreana dentro do país. E além da sonoridade totalmente diferente do que eles estavam acostumados, as letras também passavam mais recados e mensagens para a população, atingindo principalmente os mais jovens, coisa que até então não acontecia. É por isso que essa época, 1992, com o debut do Saltaiji & Boys, é marcada como o princípio, o pontapé inicial, para o nascimento do K-pop que a gente conhece hoje em dia, e marca também o início da nossa primeira geração. A primeira geração do K-pop, ela abrange ali dos anos 1992, com o surgimento do Saltaiji & Boys, até por volta do ano de 2004. As primeiras gerações eram muito comuns ter um intervalo maior de mudança de geração, em média ali em torno de 10 anos. Essa primeira geração trouxe nomes como o próprio Saltaiji & Boys, o H.O.T., que foi o primeiro grupo aí fundado pela SM Entertainment, que criou o sistema de idols de trainees, né, porque até então não havia, foi o Isuman que acabou trazendo isso junto com a SM. O H.O.T., que teve seu debut em 1996. SS, Papaya, Coyote, One Time, enfim, muitos nomes aí, né, que são conhecidos principalmente do pessoal mais antigo. Como recomendação pra primeira geração, eu vou deixar a Boá, que é assim uma precursora tremenda no sentido de expansão do K-pop, apesar dela ter feito mais sucesso estabelecido na segunda geração. Ela debutou no ano 2000, que foi dentro da primeira geração, até então o K-pop era muito centralizado dentro da Coreia, e ela foi a primeira artista a levar o K-pop pro Japão, o que fez aí ele andar, a partir de então, pra dentro da Ásia, né. Ela, claro, junto com o H.O.T., que antes dela ir pro Japão, eles já estavam promovendo na China e em Taiwan. Então, Boá aí, como recomendação feminina e como recomendação masculina, eu deixo os lendários do Xinhua, que são um grupo em atividade até hoje. Apesar, né, a câmera está mexendo por causa do Shire, apesar de que eles lançam aí uma música cada cinco anos, deixando a gente aqui na carência, esperando o lançamento. Enfim, inclusive eles estão lançando uma subunit em breve, tá, pra quem não tá sabendo. Eles são um grupo aí com mais de 20 anos de carreira, né, ainda em atividade, eles debutaram em 1998, então com quase 30 anos aí, inclusive, de carreira, e com formação original. Então eu recomendo tanto a Boá quanto o Xinhua, como representantes aí com muitas honrarias de grupos e solistas, no caso nomes, da primeira geração. pegamos então a minha geração favorita, que é a segunda geração. Ela teve a duração do ano de 2005 até 2011 e nos trouxe nomes aí icônicos do K-pop. Eu honestamente entendo que a segunda geração é onde tem mais nome conhecido no sentido de quantidade mesmo, porque eu sinto que essa geração, justamente por ser a primeira geração que saiu da Ásia, como eu disse, começou ali no finalzinho da primeira geração, a introduzir no Japão e começar a introduzir em outros países asiáticos, e foram com os grupos da segunda geração, especialmente Big Bang, Super Junior, Girl's Generation, né, aí alguns exemplos, que teve essa expansão pra fora da Ásia. Por volta aí dessa época, especialmente mais pro finalzinho da segunda geração, pra frente de 2010, o K-pop começou a sair muito de dentro da Ásia, inclusive atingir aqui o Brasil. Eu sei que tem pessoas que são mais antigos aí do K-pop, né, mais antigos até do que eu e pessoas que entraram na mesma época que eu, mas a maioria, eu sinto muito que a grande massa dos K-popers que estão ativos no K-pop e que são mais velhos, entraram ali principalmente entre 2010 e 2013. Então, nesse quesito, assim, foi muito importante essa expansão, foi um primeiro grande passo aí de crescimento pro K-pop, e eu sinto que nessa época o pessoal tinha muita curiosidade por ser algo tão novo chegando aqui pra gente, de realmente conhecer o máximo de grupos possíveis. Então, mesmo aquele grupo que era menorzinho em tamanho, em alcance, ainda assim, você pelo menos tinha ouvido falar, como, por exemplo, o caso do M. Black, ou mesmo do My Name também, que é um grupo extremamente micro, mas ainda assim, o pessoal mais antigo sempre tem aqueles que pelo menos ouviam falar. Então, nessa época, você tem nomes icônicos, como esses que eu já mencionei, inclusive, Shiny, o TVXQ, o B2B, a Pink, After School, todos esses nasceram aí nessa época da segunda geração, estão aí alguns exemplos, só pra vocês poderem ilustrar. Inclusive, uma curiosidade extra sobre a segunda geração, é que foi a geração que mais trouxe coisas pro K-pop, que a longo prazo, né, se tornaram meio que rotineiras comuns. Eu vou entrar em mais detalhes, porque eu pretendo, não nesse vídeo, porque eu pretendo que isso seja uma série, eu não tinha comentado ainda, mas eu pretendo que isso seja uma série, onde cada vídeo eu vou passar por uma geração, mas a segunda geração, com certeza, foi a geração que mais trouxe itens e coisas que se tornaram realmente muito comuns dentro do K-pop, e vocês vão entender quando eu chegar no vídeo. E como recomendação, não poderia ser diferente, né, afinal de contas, o canal é meu, aquelas, mas enfim, como recomendação, eu deixo Girl Generation como grupo feminino, que é o meu girl group favorito, e, claramente, Super Junior como recomendação de grupo masculino. Até porque, né, falar de segunda geração e eu não recomendar Super Junior, é a mesma coisa que falar pra eu ver um gato e não tentar ir lá fazer carinho nele, ou seja, é impossível. Chegamos, então, agora à terceira geração do K-pop. Pode ser considerada a geração que ficou em auge até pouquíssimo tempo atrás, né, que era a geração que estava em auge, e trouxe dois nomes grandiosíssimos do K-pop, que fez o K-pop explodir mundialmente. Originalmente, a Ásia era o foco do K-pop, principalmente a Coreia no começo, depois os outros países. Segunda geração, trouxe aquela primeira expansão pro K-pop. Inclusive, em 2012, teve aí Psy com Gunna Style, né, que deu aí mais expansão ainda pro K-pop. E, apesar disso, o Psy, tecnicamente, ele não é considerado K-pop porque ele é um rapper, ele não é um idol. Mas, enfim, né, aí uma curiosidade. E eu acredito que essa seja a geração onde eu tenho mais grupo que eu acompanho. Entre ser fendul e ser stan, assim, justamente porque eu vi ela nascer. Eu entrei no K-pop em 2012, né, bem no comecinho. Inclusive, uma correção da informação que eu dei alguns minutinhos atrás do B2B na segunda geração. O B2B, tecnicamente, ele é considerado um grupo da segunda geração por carinho, por afeto, porque, né, ele meio que fez sucesso na mesma medida ali com os grupos da segunda geração. Mas, tecnicamente, ele debutou em 2012. Então, em teoria, ele é um grupo da terceira. Bem do princípio ali, bem da virada da geração. Mas, ali, ele fica ali dançando entre a segunda e a terceira geração. Assim como o próprio Exo, que é considerado da terceira geração, que foi quando eles explodiram. Né, o Nuist também, né, são grupos aí. Got Seven, são todos grupos aí que são da terceira geração. Seven Team, Onenoff, Monsta X, Cosmic Girls, todos esses são grupos aí conhecidos da terceira geração. Além do que, também começaram aí a criação de realities. Onde começamos aí com os temidos grupos temporários, né? Então, vamos aí com o One on One, IOI, debutados aí da terceira geração do K-pop. E, não poderia deixar de mencionar, né, dois nomes enormes dessa geração que não tem conversa, né? Se a segunda geração saiu da Ásia, veio pro mundo, a terceira geração foi aquela primeira expansão, foi a chegada das redes sociais. Inclusive, em 2012, a gente considera aí como a virada da Neo Hallyu, né, que, a partir daí, as mudanças começam a ser muito mais rápidas. Porque, pra quem ainda não entendeu, cada virada de geração é simbolizada por mudanças significativas dentro do K-pop. A coisa tá acontecendo assim, ó, se você piscou, mudou a geração. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a tanto que as próximas três gerações da terceira em diante, né, já começa ali a partir de 2012, e ela durou até o ano de 2017. Como recomendação, então, pra essa geração, não poderia ser diferente, eu vou recomendar claramente Blackpink, como grupo feminino, e BTS, como grupo masculino. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que vocês comentem aí embaixo qual geração que vocês chegaram no K-pop e a sua geração favorita, e qual é a geração onde estão os seus grupos favoritos, que eu quero ler. Avançando, então, pelo vídeo, a gente chega agora à quarta geração, que é a geração que está no auge nesse momento. A quarta geração teve o seu início no ano de 2018 e duração até o ano de 2022. E ela trouxe aí os nomes que estão mais em alta atualmente. Então, você vai ver aí Itsy, 80s, Stray Kids, TXT, o New Jeans, o NMix, né? São grupos aí que nasceram também bem no finalzinho da quarta geração. O TAN também, que é um grupo que eu sou apaixonada. CIX, o Kingdom. O Kingdom é da quarta geração também. Então, assim, é uma geração também que eu tenho muito carinho. Então, são grupos que estão, assim, no auge da sua atividade e que eu tenho certeza que muitos de vocês, especialmente se chegaram mais recentemente no K-pop, são aí do fandom, né? A primeira geração era centralizada na Coreia e começou a expandir para a Ásia. A segunda geração saiu de dentro da Ásia e foi para o mundo. A terceira geração pegou o que já estava no mundo e aumentou, especialmente mais para o final, com o BTS e o Blackpink, virando aí para a quarta geração. E hoje em dia não tem conversa. A quarta geração está, assim, muito mais acessível. É a geração dos sonhos para quem chegou lá no começo do K-pop. Porque a geração onde está chovendo, shows aqui no Brasil, junto com a quinta, né? Começou pela quarta. Onde estão chovendo shows no Brasil. Onde tem muito mais lojas focadas nos produtos de K-pop. Inclusive, eu tenho uma, tá? Fica ali na rua Florianópolis, 289 Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste, caso vocês queiram conhecer. Já fazendo o meu show aqui. Enfim, assim, a gente tem muito mais acesso, as legendas são mais fáceis, tem muito mais fanbase, porque o K-pop realmente dominou o mundo. O K-pop Road Domination é uma realidade, né? E pra quem acompanha desde o começo e pôde ver todo esse crescimento, a gente tá no céu. A gente tá realmente no paraíso. Então, a quarta geração, ela realmente firmou o K-pop como um estilo musical aceito no mundo inteiro, como qualquer outro estilo musical, como deveria ter sido desde o princípio, né? Como recomendação, então, dessa geração, eu deixo pra vocês, como grupo feminino, o ESPA. E como grupo masculino, eu deixo o Stray Kids. E por fim, chegamos à geração que estamos atualmente. Chegamos, então, à quinta geração. Eu digo atualmente, gente, levando em consideração que eu estou gravando em 2024, tá? Se você vier do futuro e já estiver lá na sétima geração, não vem me falar que, ai, você está atrasada. Entendam aí o contexto do vídeo. Enfim, a quinta geração, ela teve início ano passado, em 2023, e estamos nela atualmente. Elas estarão trazendo os grupos que estão começando a debutar aí, os grupos rookies. Então, a gente tem aí Lanete, Ryze, OnePact, Eilite, Tempoce, todos esses aí que estão, que são mais recentes. Boys Next Door, ZB1, todos esses são bem novinhos, são grupos rookies ainda e tem muito pra oferecer. A gente vai ter que ficar de olho neles aí pra ver o que esperar. Nessa geração, eu ainda não tenho muito o que falar sobre ela porque, como eu disse, ela acabou de nascer, né? Então, a gente vai ter que vivenciar ela realmente pra poder ver o que ela vai trazer. Futuramente, quando eu vier aí falando com o vídeo da sexta geração, talvez eu comente como foi aí a quinta geração, vamos ver como vai ser até lá, né? Como recomendação pra quinta geração, eu deixo como grupo feminino o Eilite e como grupo masculino, eu deixo o Ryze. Bom, gente, foi isso. Esse vídeo, assim, me deu um prazer enorme de fazer, apesar de ter dado um certo trabalhinho aí, né? Toda uma montagem, uma edição, mas passar por essa linha histórica, assim, foi muito gostoso. me obrigou a assistir novamente o K-Pop Evolution, que é um documentário, assim, que eu sou apaixonada, acho que foi a décima vez que eu assisti, porque eu realmente não enjoo de assistir aquele documentário, ele é muito bom de assistir, pra poder, né, reforçar as informações, especialmente ali no começo do contexto histórico. Como eu disse no meio do vídeo, eu pretendo que isso seja uma série, né? Nos próximos episódios, cada um focar numa geração, eu ainda vou ter que ver como que eu vou fazer, mas eu pretendo trazer algo assim. Não, talvez não tão, assim, com esse contexto todo histórico, mas, assim, recomendando grupos de cada geração e realmente mostrando um pouquinho do trabalho de cada um e coisas assim. Shine, não derruba a minha câmera, por favor. O Shine tem que encerrar aqui, né? Vai encerrar com o caso. E respondendo a minha própria pergunta, que, inclusive, se vocês ainda não colocaram nos comentários, vão colocar, né? Eu já comentei ao longo do vídeo, mas eu conheci o K-Pop no início de 2012 com o Super Junior, que é um grupo da segunda geração. eu peguei a terceira, o início da terceira geração, mas quem estava no auge eram os grupos da segunda geração, por isso que eu tenho tanto amor por essa geração. Eu vi toda a terceira geração crescendo, né? Nascendo, crescendo, se desenvolvendo, até virar a quarta. E eu não tenho como precisar, né? Onde estão os seus grupos favoritos? Porque eu sou uma pessoa muito, muito distante. Então, a exceção da primeira, que eu não chego a ter um grupo que eu acompanho, acho que o que chega mais próximo disso é o Shinra, né? Mas eu não chego a ser tão próxima assim deles, eu só ouço bastante eles. Da segunda em diante eu tenho fé em todas as gerações, mas especialmente acho que na terceira. Segunda é onde eu... É, terceira, segunda, quarta, quinta ainda não tenho, mas tem uns ali me tentando, né? Então, talvez entre aí na quinta geração. Mas enfim, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sentido bem informados. E até os próximos. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.